Música A Carta de Espana e a Esquerda A Carta de Espana e a Esquerda Evisto Júlio Com vinte e seis anos, treinando sessenta e dois quilos, senhoras e senhores dele que representa a equipe VFG, senhoras e senhores recebam Relive Meteiros Júnior! E nosso órgão digital, FAPA 1. Mais um! Tchau, tchau, tchau! Vamos derrubar, vamos derrubar! Tchau! Vamos trabalhar com a lá na grade. Não dá espaço para ele. Trabalha com a lá na grade. Ele não pode ter espaço. Não dá espaço Não dá espaço Vamos liberar essa mão e vamos bater Vamos liberar Não deixa levantar Não deixa Não dá espaço Entra no pijão Aceita minha guarda e bate Aceita Aceita Júlio Bate Júlio Cola ele na grade de trabalho Abre a guarda Júlio Faz fortuna Não deixa levantar Não deixa No chão o raude é seu Vamos segurar ele aí Vamos trabalhar o rio, vamos dar as forradas Bora Júlio Ele vai passar a guarda dele montar Abre a guarda dele Júlio Guarda aberta Bata 30 segundos Bate Júlio Bora Júlio Vamos bater mais O raude é seu Vamos bater mais Já mais um Júlio Passa a guarda Vamos passar Vamos montar Vamos montar Sooo 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 Continua Continua batendo Vamos pal Eu agriculture Eu sinto Um La Os Vos Os Vamos lá, fala. Não dá espaço. Põe para baixo. Põe para baixo. Cola na grade. Cola na grade, não dá espaço. Ele é perigoso em pé. Preocupe com a joelhada, não. Preocupe em botar para baixo, olha o que você falar. Aqui, olha. Não aceita trocação, não aceita. Não aceita trocação. Bola, bota para baixo agora. Puxou, puxou. Bota para baixo. Isso. Vai, vai, vai. Bola, manda para a grade, derruba. Bola na grade, derruba. Vamos, derruba a classe, derruba. Isso, Júnior, Júnior. Derruba. Me chora, o cara é sua. Bota para baixo. Não fale da equipe, não. Vai, puxa. Solta, Júnior. libera, Júnior. Libera Júnior. A outra mão, Júnior. A outra mão, Júnior. Aprendizou. Porra! Porra! É isso aí, então vamos ao resultado final. Vamos ao resultado final. E o desejo do corpo finalização... Revive o Benos! Chega! Só que os senhores aí... ...favorar que a verdade não quer nada... ...que é um bolso sem miser... ...é o que é de um minuto... ...é o que é de um minuto... ...é o que é de um minuto... ...é o que é... A CIDADE NO BRASIL